A sua conta de luz vence bem naquela época do mês em que a situação está apertada? Pelo texto da Resolução 1000 da ANEEL, a distribuidora de energia deve oferecer no mínimo 6 datas de vencimento, distribuídas uniformemente. Escolher a melhor data de vencimento da fatura evita que você pague atrasado ou se esqueça de pagar. Mas atenção! Depois que a data for alterada, só poderá ser modificada novamente após 12 meses. Você deve receber a conta de luz pelo menos 5 dias úteis antes da data de vencimento. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica